A Xuxa, gente, já vai voltar ontem, ela fez uma publicação bonitinha de uma criancinha dormindo em cima da foto dela, falando que ela vai voltar a fazer show, já tem shows marcados em São Paulo, em agosto, e ela vai rodar aí pelas grandes capitais do país, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tudo relembrando aí os grandes sucessos da carreira musical da Xuxa. Aqueles fãs apaixonados lotam esses shows da Xuxa, né? Gente, a Xuxa é a maior prova disso, tá voltando pros palcos, vai continuar fazendo todo esse sucesso e brilhando muito, e tanto que vai brilhar aqui na próxima semana, na nova temporada do Dance em Brasil, quinta temporada, gente. E eu quero lembrar todo mundo, né, Keila, que a galera de casa vai fazer parte do programa efetivamente como quarto jurado, não é isso? Ó, que bacana, hein? Vai poder votar, né? Escolher, vai poder votar, escolher, participar direto, vai ser muito legal. Vai ser muito bacana, então a gente é júri da Xuxa, galera.